Olá pessoal, hoje vamos ver a primeira aula de Lógica e vamos introduzir a Lógica Matemática. Como sendo uma aula introdutória, como eu disse neste canal, nós vamos falar de um jeito descomplicável para mostrar as coisas mais simples e podemos ir logo à definição. Lógica Matemática é exatamente a ciência que estuda o raciocínio matemático. Ou seja, nós validamos um determinado raciocínio. É importante saber que na Lógica Matemática, antes de falarmos das próprias validações, neste caso, que é a questão de conjugar as expressões, nós temos que entender que existem dois tipos de expressões, que são as preposições, preposições, nós temos preposições, e temos designações, ou temos, certo? Temos dois tipos de expressões, preposições, designações, ou termos. É importante referir que preposição é exatamente uma expressão que é possível julgar o seu valor lógico. Preposição é uma expressão que é possível julgar o seu valor lógico. Enquanto que designações ou termos são nomes de entes, de objetos, ou seja, não é possível dizer numa designação ou um termo se é verdadeiro ou falso. Eu vou dar aqui alguns exemplos depois dessa pequena definição. 5 mais 3, 3 de 4, é igual a 7, homem, e, 3 mais 2, é igual a 5. Temos aqui alguns exemplos, como podem ver, 5 mais 3, 10 de 4, é igual a 7, homem, 3 mais 2, é igual a 5. Nesses exemplos, podemos entender claramente que temos preposições, como eu disse, nas preposições nós podemos julgar, ou dizer se é verdadeiro ou se é falso. Como podem ver, 5 mais 3, 5 mais 3, não dá para dizer se é verdadeiro ou falso. Nesse caso temos uma designação ou um termo. Nesse caso, a linha A é uma designação. 10 quadrada de 4, 10 quadrada de 4 é igual a 7. Nós podemos julgar o seu valor lógico, claramente. 10 quadrada de 4 não é igual a 7. Nesse caso, essa expressão, por ser falsa, é possível, é, por ser possível julgar o seu valor lógico, é uma preposição. É uma preposição. Homem. Homem é uma expressão. Então, eu não posso julgar o seu valor lógico. Nesse caso, eu tenho uma designação ou termo. E a linha D é 3 mais 2 é igual a 5. Essa é uma expressão verdadeira. Nesse caso, é uma preposição. Na próxima aula, iremos ver operações de lógica. Vamos falar da conjunção, disjunção, implicação e equivalência. Um bônus para essa aula introdutória é acerca de preposições equivalentes. Dizem-se preposições equivalentes aquelas expressões que tiverem o mesmo valor lógico. Certo? Nesse caso, aqui não temos expressões equivalentes, mas se eu acrescentar a linha E e na linha E eu colocar 3 menos 7 é igual a 10, notem que teremos expressões equivalentes à questão B e E. O que vai ditar uma expressão equivalente exatamente o seu valor lógico. Está certo? Então, até já na próxima aula. Subscrevam, coloquem like, compartilhem Vamos estudar juntos, tá bom?